Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Estudo revela que mais de 500 pessoas vivem em situação de rua na região metropolitana de Belém. Organização Mundial da Saúde quer diminuir a taxa de suicídios. Sétima edição do livro do Síria lançada oficialmente. A abertura oficial do Sírio de Nazaré. Projeto Nazaré das Crianças incentiva a evangelização por meio de práticas artísticas. E no quadro de direitos vamos falar sobre compras de imóveis. Hoje é quarta-feira, 7 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de moradores de rua. Segundo dados do IBGE, 335 mil pessoas vivem entre a indigência e a linha de pobreza na região metropolitana de Belém. A preocupação dos especialistas é que mais de 500 vivem em situação de rua. A Universidade Federal do Pará elaborou um estudo relacionado a essa população. O número parece pequeno, 585, mas segundo o coordenador da pesquisa, revela uma situação alarmante na região metropolitana de Belém. Nós estamos falando de moradores em situação de rua, ou seja, moradores em situação de rua que não tem mais domicílio. Domicílio é referencial das pesquisas do IBGE. Para o IBGE, esses moradores de rua não existem, porque não tem domicílio. E nós focalizamos, de acordo com a solicitação da própria Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado, responsável pela realização e pelo financiamento da pesquisa, nós nos preocupamos só com esta população. Nós contamos de uma forma sistemática e chegamos à conclusão que esta população realmente está numa condição de marginalização social, econômica e cultural que é estrondosa. De agosto a novembro do ano passado, pesquisadores da UFPA do Grupo de Pesquisa sobre a Problemática da Pobreza e do Meio Ambiente da Amazônia percorreram as ruas de Belém e Ananindeua para identificar a quantidade de pessoas que vivem nas ruas. A pesquisa foi encomendada pelo governo do Pará, com o intuito de identificar o número de moradores e promover políticas de assistência aos mesmos. Em breve, o relatório feito pelos pesquisadores do Poema será publicado pela Secretaria de Assistência Social do Pará em forma de livro. A ideia é que a partir dos números, toda a população tenha acesso e possa discutir de forma mais ampliada a situação dos moradores de rua da região metropolitana de Belém. Atualmente, a capital paraense possui dois centros de acolhimento a moradores de rua, que atendem em média 180 pessoas por dia. Muito interessante, já aqui na região metropolitana, os centros de referência e tratamento, os famosos centros POPs, aqui em São Braz, em Icoraci, uma iniciativa apoiada pelo governo federal e pela prefeitura de Belém. Eles fazem um excelente trabalho. Eu cheguei a conhecer os profissionais que trabalham com essa problemática. Porque eu diria, se nós tivéssemos condições de ampliar um pouquinho o trabalho que eles já estão realizando, nós poderíamos mitigar bastante o problema desta clientela de pessoas que realmente transformou a rua na sua casa. Nas informações coletadas pelos pesquisadores, chama a atenção o fato da maior parte dessa população ter entre 18 e 29 anos e mais de 80% querer deixar as ruas. A política do município, a política do estado e, obviamente, as instâncias do governo federal, tem que ver que precisamos caminhar para uma nova qualidade de vida, com novas políticas de desenvolvimento no contexto regional. Sem isso, nós não vamos evitar que o número dos abandonados, que estão abandonados e se auto-abandonaram também, porque não tem mais a força para resistir aos problemas que eles estão enfrentando, que isso tem que ser enfrentado através de novas políticas de desenvolvimento que consideram a especificidade da Amazônia. Isso é importante. Se nós não avançarmos nisso, eu prevejo tempos muito sombrios. No quadro de direitos de hoje, vamos falar sobre os cuidados que o consumidor deve ter quando decide comprar ou financiar um imóvel. Quem conversa com o advogado Paulo Barradas é Patrícia Nascimento. A gente começa falando, doutor Paulo, principalmente quais são os cuidados que aquelas pessoas que decidem comprar aqueles imóveis na planta, ainda que serão construídos, que cuidados essas pessoas devem ter? Os imóveis na planta têm a vantagem de serem relativamente mais baratos, porque ainda vão levar um tempo para serem entregues, e têm a vantagem de eu poder, em alguns casos, ter uma mobilidade de alterar a planta do meu imóvel, dependendo das minhas necessidades. Então, o imóvel na planta, para alguns casos, ele contempla muita coisa boa. Mas aí tem um risco. Eu estou adquirindo um imóvel, estou pagando um bem que ainda não existe, ainda vai ser construído. Isto implica num pacto de confiança entre o adquirente e o alienante. Significa que o consumidor tem que confiar no seu fornecedor que efetivamente ele vai construir aquele imóvel ali. Então, antes de comprar, certifique-se que a construtora é séria. Certifique-se no site do PROCON, certifique-se no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, TJPA. Verifique se essa construtora não responde a outros processos por deixar de ter entregue imóveis na data certa, porque é extremamente importante a confiança, a confiabilidade nesse contrato aí. Ora, se eu vou comprar um imóvel que custa R$ 200 mil, porque vai ser entregue daqui a um ano e me é razoável o valor, se esse imóvel me foi entregue daqui a três anos, o valor de R$ 200 mil já não me é mais razoável. Então, o prazo de entrega implica no valor do imóvel. Por quê? Porque eu estou pagando aqui o imóvel que eu ainda não vou tomar posse imediatamente. Eu vou levar um ano pagando o aluguel ou usando um outro imóvel meu que poderia estar alugado. De qualquer forma, eu vou ter prejuízo. E só vou receber esse imóvel daqui a um ano. Mas eu posso me programar para isso? Fica razoável para mim dessa forma? Ótimo. Então, que seja desta forma. O tempo de construção, sabe-se, ele vai ser diretamente proporcional, ele vai depender da quantidade de trabalhadores que vão ser colocados na obra. Se a empresa tem que, daqui a um ano, me entregar o apartamento, eu estou usando o ano como hipótese, evidentemente, ela tem que empregar uma quantidade de trabalhadores na obra que me permita, daqui a um ano, estar com o apartamento absolutamente pronto. É possível que aconteça algum contratempo neste meio tempo aí, neste prazo? É possível que aconteça um contratempo? É possível que aconteça uma greve geral no país, que pare tudo, que, enfim, que não possa? E um pequeno atraso, ele normalmente é previsto no contrato. Mas, quando o prazo já extrapola aquele pequeno atraso do contrato, aí já está havendo má fé. E, no mínimo, se a construtora ficou de me entregar em um ano, com um prazo de mais dois meses, e terminou, isso é tudo hipótese, tá? Isso pode ser modificado. E passado esse prazo todo, ela não me entregou o apartamento, no mínimo, ela vai ter que me manter em outro imóvel alugado, sob responsabilidade dela, no mesmo padrão do imóvel que eu comprei. E quando a construtora não cumpre com essas exigências, doutor Paulo, aí o usuário, o consumidor tem que entrar na justiça? Infelizmente, o consumidor tem que entrar na justiça. Eu tenho verificado casos em Belém absurdos. A construtora me diz assim, vamos continuar no exemplo de um ano. Vou entregar um imóvel daqui a um ano. O preço que você vai ter que me pagar até a entrega do imóvel é de 120 mil reais. Então, você vai me pagar X por mês. E na entrega do imóvel, você vai financiar, então, pela Caixa ou por qualquer outro banco. E eu vou lhe entregar o imóvel e, a partir daí, o seu relacionamento é com o agente financiador. A empresa deixa de entregar em um ano e ainda pretende, nos meses subsequentes, ao período que ela deveria ter entregue e não o fez, ela ainda quer continuar cobrando a mensalidade. Ou seja, aquele valor que nós acertamos vai ser alterado. Eu vou ter um imóvel, depois de um tempo maior, o valor dele devia ser mais barato. Mas, ao contrário, vai ficar mais caro, porque a construtora quer que eu continue pagando. Isso é inadmissível. Isto é uma agressão ao consumidor. É fazer, mil perdões, mas é fazer o consumidor de palhaço. E isto não é admitido, em hipótese alguma, e o juízo tem sido o último recurso a que o consumidor pode buscar para garantir o tratamento digno de consumidor e dentro da lei. Tá certo, doutor Paulo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Realmente precisaria de mais tempo para a gente conseguir contemplar esse tema, que é muito importante. Você aí de casa, se ainda tiver dúvidas, você pode ligar, deixar a sua pergunta. Na próxima quarta-feira, o doutor Paulo Barradas responde aqui para você. Um grupo de manifestantes interditou na manhã de hoje um trecho da Avenida Fernando Guilhom, no bairro dos Jurunas, aqui em Belém. E, de acordo com o Centro Integrado de Operações, uma equipe da Polícia Militar foi enviada ao local para saber o motivo da manifestação. Ainda segundo o CIOP, o trânsito na via foi bloqueado pouco depois das 9h15 da manhã, com pedaços de madeira que foram incendiados em frente ao complexo de abastecimento dos Jurunas. Os motoristas estão desviando, aliás, estavam desviando, para a Avenida Bernardo Saião, provocando pontos de congestionamento no tráfego. Vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui. Nosso WhatsApp é o 988023444. A Superintendência de Mobilidade Urbana fará alteração no itinerário de algumas linhas de ônibus da capital paraense. O objetivo é dar mais fluidez ao trânsito durante as procissões do Sírio de Nazaré. Na sexta-feira, pela manhã, no traslado para Nanindeua, a CEMOB interditará, a partir das 8h da manhã, a Avenida Generalíssimo Deodoro com a Avenida Nazaré para a saída da procissão. A via será liberada conforme o traslado avançar. Os motoristas devem evitar esse trajeto e usar vias alternativas, como a Gentil Bittencourt, Mundurucus e João Paulo II. Os ônibus que fazem esse itinerário também serão desviados para essas vias. Entre as linhas de ônibus que sofrerão alterações estão a linha Iquaraci-São Brás, Iquaraci-Cidade Nova e Iquaraci-Presidente Vargas. A linha Outeiro-Brasília-Presidente Vargas, Outeiro-Castanheira via Tapanã e Outeiro-Pratinha. As linhas Iquaraci-Paracuri e Iquaraci-Shopping-Castanheira também sofrerão alterações. Logo após o Sírio Fluvial, quando a Romaria chegar à escadinha do Vero Peso, terá início a Moto Romaria. Em virtude disso, serão desviados, a partir das 5h da manhã, até o término da processão, os itinerários das linhas de ônibus que operam nas avenidas Marechal Hermes, Presidente Vargas e Nazaré. As linhas de ônibus não poderão acessar a Marechal Hermes e as linhas serão distribuídas pelas vias Jerônimo Pimentel, Municipalidade de Ogumoya, para acessar os seus destinos. Muitos casos de suicídios são registrados anualmente e a maioria acontece com pessoas na faixa etária entre a adolescência e a juventude. A Organização Mundial da Saúde quer até 2020 diminuir em 10% a taxa de suicídios. As causas que levam uma pessoa a cometer suicídios são muitas. Entre elas está a cobrança social, medo e depressão. Hoje o próprio mundo que nós vivemos é um mundo muito competitivo, uma sociedade competitiva e que exige muito das pessoas. Então ao longo do tempo vem aquele acúmulo de frustrações, insatisfações, de mágoas. Então tudo isso vai juntando. Quando a pessoa não tem oportunidade de falar, abrir um espaço para que a pessoa fale, para que não haja este acúmulo de emoções guardadas e para que um dia ele venha olhar e achar que não há nenhuma alternativa, não há mais solução e venha a chegar ao suicídio. A maioria dos casos acontece na faixa etária de 15 a 29 anos. 90% dos casos de suicídios podem ser prevenidos, mas para isso a pessoa tem que se abrir e relatar seus problemas. É justamente abrir esse espaço para que a pessoa se coloque, fale, que as pessoas que estejam ao redor de alguém que esteja em sofrimento, consiga perceber o que é que ela está passando. Quando as pessoas começam a dar sinais, porque as pessoas sempre dão sinais, elas sempre dizem que elas não aguentam mais esta vida, que está tudo muito difícil, que ela está sendo um peso na vida das pessoas. Então isso tudo são sinais. Então nesse momento que nós temos que nos colocar para essa pessoa. E vamos conversar? Em alusão ao Dia de Combate ao Suicídio, o Centro de Valorização da Vida, em parceria com a Universidade Federal do Pará, realizaram ontem uma manhã de conscientização com os visitantes e alunos da universidade. Nós hoje estamos em parceria com a universidade, aqui no ITEC, justamente tentando alertar as pessoas para a importância do falar, de estar se colocando, desabafando, e colocando para as outras pessoas, dizendo realmente aquilo que está sentindo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa tira sua própria vida no mundo. O Brasil é oitavo no ranking com 11.821 casos. E para reduzir esses números, setembro será marcado por inúmeras ações em alusão ao Dia de Combate ao Suicídio. Joyce é estudante de nutrição, mas a vontade de ajudar vidas a motivou participar do momento. Participar de uma ação como essa mostra que a gente está envolvido em um processo de querer falar mais sobre o assunto, conhecer mais, divulgar. Esses eventos, eles deveriam ser contínuos, porque ainda é um tabu na sociedade e os locais, eles não divulgam. Então, se fosse bom outros locais divulgarem sobre isso, falarem um pouco mais, discutirem, debaterem, ampliar mais essa discussão sobre o que é o suicídio, uma forma que pudesse, que as pessoas entendessem e pudessem saber como agir naquele momento. O grupo de oração de universitários Maranatá e Luz da Vida também participaram da ação e fizeram palestras em um trabalho de evangelização com os participantes. As pessoas que geralmente cometem o suicídio são pessoas que se isolam do mundo, são pessoas que estão automaticamente isoladas, que em si elas se isolam à sua realidade, elas escondem a sua realidade, até mesmo delas mesmo. E a gente vai trabalhando isso para que ela consiga, naquela vida fraterna, ela se abra aquela comunidade, ela possa vivenciar aquilo dentro da comunidade, uma situação evangelizadora realmente. Trabalhar o amor de Deus e o amor ao próximo nas nossas comunidades. E agora vamos falar de saúde. Este ano, o Brasil atingiu um novo recorde de vítimas por dengue. O índice anterior, em 2013, apontou 674 óbitos. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam registro de 693 mortes por dengue. Nos oito primeiros meses deste ano, foram registrados mais de um milhão de casos de pessoas com a doença. Desses números, 1.284 foram classificados como quadros graves. O número de óbitos já está em 70% a mais do que os números registrados no mesmo período do ano passado, que contabilizou 407 pessoas que faleceram por causa da doença. E você acompanha ainda nesta edição, a sétima edição do livro do Círio é lançado oficialmente em Belém. Abertura oficial do Círio de Nazaré. O projeto Nazaré das Crianças incentiva a evangelização por meio de práticas artísticas. Voltamos com o Nazaré Notícias falando dos lançamentos editoriais que acontecem durante o Círio de Nazaré. Ontem à noite aconteceu o lançamento da sétima edição do livro do Círio. Nas páginas, um olhar diferente da festa nazarena. O livro do Círio é publicado há sete anos e faz parte da programação da festividade. Ele conta a história da festa em honra a Nossa Senhora de Nazaré sob diferentes olhares. A ideia veio justamente com o convite da diretoria da festa, já que a gente era uma editora, de proporcionar um livro que a gente pudesse ter no mesmo nível de qualidade e requinte que a gente fazia os guias de Belém. Aí nós temos a chancela da diretoria da festa, a chancela dos Padres Barnabitas, a chancela de toda a igreja. E nós lançamos esse livro a partir daí como um presente, na verdade, uma homenagem que as editoras fazem também à Nossa Senhora e aos paraenses. Este ano o livro aborda temas como fé e cultura e fará parte do acervo do Círio da Universidade Federal do Pará. Na verdade, o nosso livro do Círio é um livro histórico, mas ele é um livro poético também em que ele conta a história do Círio dependendo do tema que a gente aborda. Nós já abordamos o tema das Marias, já abordamos o tema dos ícones, esse ano nós estamos abordando três essenciais temas, que é fé, cultura e arte. Então, a partir desses temas, a gente conta o Círio. A história do Círio não muda, mas a gente tenta fazer um olhar diferenciado, fazendo uma abordagem em cima de cada tema. Escrever sobre uma festa que acontece há 223 anos é uma novidade a cada edição. Eu me sinto agraciada a cada ano, tá? Eu e nossa equipe, nós somos mais de 30 pessoas, né? Trabalhando nas edições e para nós, todo ano, é uma emoção diferente ainda, tá? Fazer o livro para nós é sempre uma emoção nova. O novo Círio, o novo livro. E também ontem à noite, foi fechado um acordo entre a Norte Energia, responsável pela construção da usina de Belo Monte, em Altamira, no sudoeste do Pará, e lideranças indígenas, representantes de nove povos que ocupavam o escritório da empresa. Os índios pediam melhorias em comunidades afetadas por Belo Monte. De acordo com a Norte Energia, o acordo prevê a aceleração dos programas de atividades produtivas realizados nas aldeias. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, o dia deverá ser parcialmente nublado. O tempo deve ficar seco e abafado. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 33. Na capital do Maranhão, o dia será de muito sol com pancadas de chuva em áreas isoladas. Os termômetros registram mínima de 24 graus e máxima de 32. E no município de Óbidos, no Pará, a previsão é que o tempo fique aberto durante todo o dia sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 31. A Praia do Conde embarca arena no nordeste do Pará está interditada para banho pela prefeitura do município. O motivo é o vazamento de óleo do navio naufragado na praia. O comandante do Corpo de Bombeiros do município disse que nesta quarta-feira chegam mergulhadores de outros estados para a Vila do Conde. O navio de bandeira libanesa naufragou ontem carregado com cerca de 5 mil bois vivos. A carga era de uma empresa multinacional. O produto tinha como destino a Venezuela. E um comitê formado por representantes de órgãos de defesa do meio ambiente deve se reunir para discutir soluções para a retirada dos animais que ainda estão no rio e para a mancha de óleo que se espalhou pela água. Na noite de ontem aconteceu a abertura oficial do Círio de Nazaré uma intensa movimentação de devoção à Mãe de Deus. Uma missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém Dom Alberto Taveira Corrêa marcou o início das festividades em honra à Nossa Senhora de Nazaré. Nós estamos iniciando um dos eventos mais significativos da igreja inteira nosso Círio de Nazaré. Humanamente, que lógica teria a juntar tanta gente? E por que que o povo sai de casa? Algumas pessoas percorrem trechos imensos, quase carregados sem botar o pé no chão no dia do Círio. E você sai de casa e vai? E eu saio de casa e vou? E o faço com gosto? Quem que explica isso? É que nós fomos, prestem atenção no que quero dizer-lhes hoje, nós temos a vocação de santificar a multidão e o povo grande em que nos encontramos. Essa é a nossa missão. Após a Santa Missa, a frente da Basílica Santuário se encheu de expectativa. Aos poucos, as luzes da Basílica se acenderam. Começou a grande festa. Na Casa de Plácido, dezenas de pessoas se reuniram para a tradicional abertura do Círio, com 223 anos de história. O Círio foi muito bem preparado. Preparado pela diretoria que trabalha o ano inteiro. Preparado de forma muito especial pelas peregrinações. Foram mais de 120 mil famílias visitadas do mês de agosto para cá. Preparado com intensidade espiritualmente. Com o tema do Círio anunciado desde o ano anterior. Porque sempre quando termina um Círio, eu anuncio o tema do ano seguinte. Então, tudo isso foi muito preparado com carinho. E nós temos a certeza de que o Círio será esse grande evento de evangelização, de formação e de crescimento para o nosso povo. Para Dom Irineu, que participa da festividade pela segunda vez como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, esse será um Círio mais que especial. Já que o Dom Teodoro foi transferido para a Ponta de Pedras, então eu fiquei junto com o Dom Alberto. Digamos, à frente desse trabalho com os padres de Barnabitas, com a diretoria do Círio, com vocês da Rede Nazaré de Comunicação, eu creio que o Círio, para mim, é um evento emocionante. Tanto que alguém me perguntou esses dias, faça um resumo, diga em poucas palavras para você o que representa o Círio. E as minhas palavras são as seguintes, fé, emoção, solidariedade, fraternidade, alegria, paz e amor cristão. Padre Francisco Assis participa pela primeira vez do Círio como reitor da Basílica Santuário. A nossa força vem da fé. A mesma fé que faz com que o povo seja firme e forte no início, até o final das Romarias, é a mesma fé que eu busco trazer no coração para fazer com que todas as responsabilidades não sejam um peso, mas sejam, de fato, uma motivação maior para servir o próximo, para fazer o bem a quem precisa. Então, é uma grande responsabilidade, sim, mas é uma ocasião de crescer na fé também. O Círio deve atrair cerca de 86 mil turistas de fora do Estado do Pará, um aumento de 3% com relação ao ano passado e são muitos os preparativos para acolher esse público. A Secretaria de Turismo trabalha o Círio o ano inteiro, porque divulga, promove o Círio nas feiras, nos eventos, para que nós possamos ter cada vez mais um fluxo crescente de pessoas que não só venham ao Círio, mas que possam ter no Círio a referência principal desse momento maior da cultura religiosa paraense, que é o nosso Círio de Nazaré, e possam vir de uma forma cada vez mais regular ao Pará vivenciar esse momento. Foram muitos os presentes nessa noite especial, mas esse público é apenas uma parte das muitas pessoas que fazem o Círio acontecer. A festa em honra à Nossa Senhora de Nazaré é uma construção coletiva. Para que 2 milhões e meio de romeiros transformem as ruas de Belém em espaços de oração, todos trabalham, porque aqui, nas palavras do arcebispo de Belém, existe um povo que quer celebrar o Círio. Existe uma raiz de fé. E ainda na abertura do Círio 2015 aconteceu a premiação dos vencedores no concurso de redação deste ano. O sorriso aberto desses três jovens não é à toa. Eles ganharam os três primeiros lugares do concurso da Redação do Círio 2015. Essa é a 21ª edição do concurso que se transformou numa das tradições da Festa Nazarena. O primeiro premiado da noite foi Davi, que ganhou o terceiro lugar no concurso. Foi uma alegria, né? Para mim, para a minha família, eu não esperava. A minha mãe até tirou uma brincadeira que eu não queria o primeiro lugar, tipo, não queria nenhum prêmio, só valeu por eu ter participado. E a minha mãe falou, olha, a Santinha não escutou, você não ganhou o primeiro, mas ganhou o terceiro. O segundo lugar foi para a Eloísa. A premiação aumentou o seu amor pelo aprendizado. Essa premiação, ela me dá um incentivo a mais para continuar estudando, escrevendo, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Enfim, é assim que eu me sinto muito feliz por isso. E a primeira colocada no concurso foi Ramona. No terceiro ano, já se preparando para o vestibular, ela demorou a saber da notícia. Eu fiquei muito surpresa, foi uma ligação, na verdade, e eu nem acreditei, fiquei muito nervosa. Eu estava estudando e por isso eu deixei o celular de lado. Então, só fui saber bem tarde, eu nem tinha olhado no site. Fiquei muito feliz, muito feliz, meu Deus. Para a jovem vencedora do concurso, a premiação vai além do material. É muito mais do que só um prêmio material, é claro, todo esse reconhecimento. Eu estou muito feliz com isso, eu estou muito feliz por fazer parte do Sírio, estar aqui, e por ser faraense, e por ser filha de Maria também. E hoje, quem quiser ver de perto os carros do Sírio pode ir até a calçada da Basílica Santuário. As estruturas ficarão expostas até a hora do transporte para a CDP. Ao todo, são 13 carros que acompanham o Sírio. Eles conduzem as promessas e as crianças vestidas de anjos. Pela primeira vez, os carros estão expostos ao público antes do Sírio. Os 13 carros que fazem parte da Romaria do Sírio estão aqui, expostos, em fecha basílica, para que as pessoas possam ver a beleza que são os carros em detalhes. Eles passaram por uma reforma completa na parte mecânica e estética. Inclusive, o carro de Plácido está todo com folhagens naturais. Então, venham conhecer, venham saber um pouco mais da história do Sírio que é belíssima. A tradição dos carros tem mais de 200 anos e ver de perto esses ícones é motivo de emoção para os devotos. Mediante uma benção que eu recebi foi que Marco Antônio, hoje com 3 anos, graças a Deus, é que estamos aqui para agradecer essa grande bênção alcançada. E foi uma honra, uma alegria muito grande nós também termos a oportunidade de vermos aqui sendo colocados aqui na frente da Basílica. Os carros ficarão expostos em frente à Basílica até as 21 horas de hoje, quando então serão transportados para a CDP, onde ficam até o dia do Sírio. Hoje também começou o trabalho da Pastoral da Acolhida na Casa de Plácido. Até o sábado, os voluntários acolhem os Romeiros que chegam para o Sírio. Para iniciar o trabalho, um momento de oração. Estamos aqui, Senhor, para dizer que te amamos e que precisamos de ti na nossa caminhada. Permite que Maria nos dê as mãos. Ao todo, 948 voluntários participam da Pastoral da Acolhida. Até este sábado, eles estarão na Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré, para acolher os Romeiros que chegam para o Sírio. Em alusão ao Sírio de Nazaré, uma escola aqui em Belém realiza o projeto Nazaré das Crianças, que incentiva a evangelização com atividades artísticas. Os formatos e as cores são as mais variadas possíveis, mas o objetivo é o mesmo, desenhar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Esse é o projeto Nazaré das Crianças, desenvolvido desde 2001 pela Biblioteca da Escola Antônio Carvalho Brasil. Na ocasião, eu era professora de arte aqui da escola. A minha escola é uma escola de primeira a quarta, alunos pequenos. Eu queria associar a arte, a religião, a cultura e comecei a desenhar Nossa Senhora de Nazaré com eles. Então, eu observei que eles tinham assim muito respeito, embora alguns não fossem da mesma religião católica, mas havia o respeito, a consideração muito grande com aquele pedacinho de papel que eles levavam para casa colados no caderno. Os alunos são de primeira a quarta série e vão construindo sua pequena obra seguindo as instruções da professora, que ao mesmo tempo conta a história de vida de Nossa Senhora de Nazaré. Cada trecho da história chama a atenção dos alunos. Como a senhora apareceu no rio. Toda a história de Maria, todo o percurso que ela fez até Jerusalém, muito bonita a história. foi a parte que eu me achou a Santinha perto de um lacinho assim. Aí, eu adorei essa parte, foi a parte que ele levou ela para a casa dele, ela não estava lá, ela estava lá no mesmo lugar e ele fez um acampamento para ele, para a Santinha ficar lá, aí ela ficou lá. Depois de prontos, os desenhos são colocados em um quadro, que ficará aberto para visitação durante todo o mês de outubro. Este painel contém mais de 300 desenhos e poesias produzidos em 2015 e o principal objetivo da atividade é catequizar os alunos. Em primeiro lugar é uma atividade catequética e cultural, além de artística, né? Então desperta tudo isso nos alunos. eles, na ocasião, eles conhecem a história de Nosso Senhor de Nazaré porque Nosso Senhor de Nazaré desde o nascimento de Jesus, a fuga para o Egito até chegar em Nazaré. Isso faz parte da aula e também sobre a devoção a partir do caboclo plácido. Estefani foi a vencedora do melhor desenho produzido em 2015 e mesmo tímida ela conta qual foi a sua inspiração. Meu time. Aí o meu time é Pai Sandu, mas só que eu só tirei umas coisas de lá para botar na minha santinha. Aí foi em outras cores que eu pensei que eu ia botar em azul e branco, mas eu não quis e aí eu botei aquelas cores que estão lá para me inspirar. A professora Eliana foi quem idealizou o projeto e se emociona quando fala da real importância dessa atividade para os alunos. É uma sementinha plantada que assim como meu pai plantou no meu coração essa devoção, eu gostaria também que meus alunos um dia olhassem para a Santinha no Sírio e imaginasse quantos olhares estão ali na mesma direção. Quanto amor ela nos dá e quanto amor a gente também tem no coração para dar para ela e para os outros. É isso aí que eu quero que eles não esqueçam e muitos não esquecem que eles voltam para fazer a Santinha. Tenham ex-alunos aí que vêm para fazer e também tenham o objetivo deles um dia ensinar para os filhos para os alunos e não morrer é isso. E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie pelo nosso WhatsApp 98802 3444 Se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música